Ontem o Ceará apresentou o atacante Felipe Cardoso. Há muita polêmica envolvendo essa contratação. Até agora, a única aquisição do Ceará para o reinício do Campeonato Brasileiro. Assim que foi anunciado, boa parte da torcida desconfiou. No Instagram do clube, por exemplo, comentários desaprovando a contratação do atacante. Essa desconfiança é porque Felipe Cardoso, apesar de muito novo, 20 anos, sofreu com duas lesões no pubis ano passado. Ficou seis meses sem jogar em 2018. Um dos médicos do Santos chegou a pedir demissão, alegando que o clube santista não deveria ter aprovado a contratação do jogador por conta da pulbalgia. O atacante confirmou que se transferiu da Ponte Preta para o Santos com a lesão. Mas quem em 2019 não sentiu mais nada está inteiro. Apesar de ter sido pouco utilizado por Sampaoli. Foram só seis jogos e nenhum gol marcado. Eu tive um problema de pulbalgia. Todos sabem, quando eu fui contratado pelo Santos eu estava machucado. Eu vim para cá já curado, sem sentir dor. Lá no Santos eu só não tive uma sequência. Então, não foi por conta de lesão e disso porque eu não joguei. Eu simplesmente não agradei o treinador. Na primeira entrevista coletiva pelo Ceará, o que marcou foram as perguntas sobre lesão. Mas no primeiro treino coletivo pelo Ceará, o que marcou foi gol mesmo. E logo vários de uma vez. Como dá para ouvir antes da apresentação oficial dele. O coletivo de apresentação do atacante Felipe Cardoso, que ontem fez nada mais nada menos que seis gols no treinamento coletivo. A primeira chance dele já pode aparecer segunda-feira contra o Fluminense no Rio. Eu estou me sentindo bem, como vocês disseram, eu venho fazendo os gols. Eu estava com saudade disso, por estar treinando separado. Mas agora, com a confiança de todos, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Fazendo os gols que os últimos centroavantes não conseguiram, certamente Felipe vai cair nas graças da torcida. Hoje eu sinto muito feliz de ter essa oportunidade no Ceará. Agradeço ao Ederson por ter me dado essa oportunidade. Espero que possa dar tudo certo, que eu possa conquistar meu espaço com muita humildade, pé no chão, respeitando meus companheiros. E que eu possa fazer um bom semestre junto com essa equipe que me abraçou de uma forma excelente. Enderson Moreira chegou a falar que um jogador para fazer 20 gols seria maravilhoso. Faltam 29 jogos para terminar a Série A. Já pensou 20 gols em 29 jogos? Missão quase impossível para qualquer atacante. Então se o Felipe fizer metade desses gols aí, já vai ficar marcado. Tá bom demais, né? Se ele fizer 10 gols, ele faz, por exemplo, mais gols do que o Arthur fez no Brasileiro do ano passado. Seria já uma marca interessante, seria ter 26 jogos. Num campeonato em que os artilheiros fazem poucos gols, o futebol brasileiro há muito tempo parou de ter artilha de campeonato com 28, 30 gols. Hoje é com 18, 20, 21 no máximo. É uma grande aposta do Ceará nele e dele no Ceará também. O Felipe, problema de pulmologia à parte, ele não teve espaço com o Jorge Sampaoli. Ele não jogou, é um cara que veio com muita esperança. É raro o Santos contratar jogador jovem, porque ele costuma revelar esses caras. Foi buscar na Ponte Preta, o Cuca bancou a contratação dele na época e ele pouco jogou. Então acho que está todo mundo apostando ali. O Ceará aposta num jogador com um histórico recente fraco em número. São seis jogos e nenhum gol na temporada, que teve um potencial numa base no início de carreira. E é o cara só de 20 anos de idade, tá? E ele aposta na reconstrução da sua carreira aos 20 anos, num time que tem como grande defeito o setor que ele atua, que é o setor de ataque. Será um time que, você pode perguntar para qualquer cronista no Brasil, sempre a hora não será um time. É arrumado um time que atrapalha a vida dos outros, mas que não tem o poder de definição. Então, todo atacante que é contratado vai ter, invariavelmente, pelo menos uma ou duas chances de jogar. Não é aquela coisa de um time que já tem atacante, que vem e vem para compor e talvez tenha uma chance. Qualquer setor avante que será contratado nesse momento, vai ser usado, porque não tem nenhum jogador que você diga, pronto, esse aqui é o dono da camisa nova. Mesmo com numeração fixa, né? Ele vai jogar com a 98. Inclusive, na apresentação dele, enfatizou-se os gols que ele fez durante o treino. Pois é, um coletivo, né? Mas, de qualquer maneira, aquilo que você falou agora há pouco, é necessidade mesmo. Sim, é exatamente isso. É necessidade. Exatamente isso. Você enaltece o que está faltando, por exemplo, que o cara trouxe agora, fez gols durante os treinos, disse, olha, esse cara já chegou fazendo gol, o que a gente está precisando. É mais ou menos isso, é claro que uma coisa não tem nada a ver com outra, né? O treino não quer dizer muita coisa em relação ao que a gente vê dentro de campo no jogo valendo. Pode dar confiança para ele, né? Pode também. Claro que pode. Nesse sentido, de número de gols, pode dar uma confiança para ele. Mas, por exemplo, o próprio Ceará você vai lembrar, mostrava nas redes sociais os gols do Bergson nos primeiros treinos. É, sim, sim, sim. Não pode ser nada, né? O caso do Leandro Carvalho, por exemplo, que era um baita... Não, não era o Leandro. Ah, o Leandro é o lado inverso, né? Que nos treinos ele não vai tão bem, mas... Historicamente você fala isso, que no treino ele é meio... Mas em jogo, quando vivia o grande momento dele, ele crescia, né? A Pâlâra do Leandro Carvalho. O Leandro, a Colégie de 300 milhantes. E aí, ele, 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 ele!